Quem ama, perdoa. Será que essa frase é mesmo uma realidade? A história de infidelidade envolvendo o marido da Sheila Carvalho confinada na fazenda tem dado muito o que falar. Será que ela vai perdoar o marido? O que você faria numa situação dessa? Perdoar ou não uma traição? Para muita gente, esse é um dilema previamente resolvido. Não perdoaria não. Se não está feliz, não trair. Mas tem pessoas que acham que a solução é essa. Mas quando se trata de uma relação longa, com filhos, ou quando o amor é tão grande que a pessoa não consegue se ver longe do parceiro, a questão ganha outros contornos. Camila Simeone é o motivo da crise que se instalou na relação de Tony Salles e Sheila Carvalho. Bom, eu sou a Camila Simeone, sou empresária, trabalho no ramo de plano de saúde e sou polêmica demais. Polêmicas são as imagens que a empresária mineira postou com o cantor numa rede social e a afirmação de que já ficou com o marido da dançarina mais de uma vez. A gente já se conhece tem seis anos, conheci aqui em Belo Horizonte também, num show que os meus amigos estavam fazendo e ele veio também e aí começou. Começou. Começou o quê? Começou. O romance. Ah, é? O oportunismo. O desejo é ficar no lugar da outra, né? Da titular, digamos assim. Em entrevista à repórter Tina Roma, Tony se disse arrependido. Eu me arrependo duas vezes. Eu me arrependo pela pessoa que eu me envolvi. O outro arrependimento que eu sinto, assim, é o fato de minha mulher estar lá dentro e estar, como eu falei, né? Está passando por isso. É como se estivesse tudo acontecendo nas costas dela, entendeu? Apesar de assumir o caso, o cantor contradiz Camila. Afirma ter ficado com a mineira apenas uma vez. Nessa época, foi em fevereiro, na época de carnaval, fazendo meus shows, nessa época aconteceu esse pequeno deslize que foi uma vez só. Um componente que complica a situação do casal é o confinamento de Sheila Carvalho. Enquanto o Brasil inteiro toma conhecimento do caso extraconjugal do marido, a dançarina está completamente isolada da família e do noticiário. É o típico caso em que a pessoa traída é a última a saber. Renata Banhara, modelo e ex-participante da fazenda, também já ficou confinada. Sabe como é estar isolada da família. No momento que uma pessoa, um casal, se separa e um deles vai para um reality show, que fica de 90 a 120 dias, pode ocorrer um grande amor. Pode ocorrer uma paixão, pode ocorrer um flerte. Acho que os dois já sabiam disso. Renata, que já teve vários relacionamentos e foi casada com o cantor Frank Aguiar, diz que hoje em dia não seria capaz de perdoar uma traição, mas assume. Pensava diferente. Todas as vezes que isso se colocou na minha vida em relações passadas, aquele fantasma seguiu comigo. E não foi uma relação saudável, não foi uma relação bacana. E isso me fez aprender que eu acho que a relação tem que ser intensa dentro do meu limite. O meu limite é fidelidade. Outros casais famosos já passaram pela mesma situação. Débora Seco descobriu as puladas de cerca do marido, Roger Flores. Mesmo assim, continuou por um bom tempo com o jogador, antes de terminar a relação. A espioa Nicole Bolls também aceitou as desculpas do noivo e chegou a perdoar publicamente a traição de Victor Ramos. Mesmo assim, o relacionamento não foi adiante. Para o psicólogo, é possível que um casal volte a viver bem, mesmo tendo passado por uma turbulência. Mas para isso, é preciso assumir o perdão integralmente. Perdoar é você desistir de qualquer retaliação, né? Se libertar de uma crença, de um pensamento que te envenena no sentido de se vingar. É nesse sentido que perdoar é bom. Matilde chegou a se separar. Estava grávida quando descobriu a infidelidade do marido. Por insistência dele, aceitou o reatar. Mas 15 anos depois, ainda não retomou a confiança no parceiro. Você não esquece, você sempre lembra. É mesmo. É complicado. Além de pensar se vai ou não perdoar o marido, Sheila Carvalho, quando deixar a fazenda, também vai ter de lidar com comentários e julgamentos de quem não tem nada a ver com a história. O Brasil inteiro vai esperar para saber qual será a decisão da morena. Vai se separar. Ela tem perfil de que vai se separar. Eu perdoaria desse caso porque eles estão juntos há muito tempo, né? A gente tem que ser feliz com a gente mesmo, em primeiro lugar. Só isso. Vamos ter muita gente palpitando. Ah, você tem que largar. Ah, não. Você tem que pegar, sei lá, quem na fazenda. Sempre vai ter. Mas quem decide vai ser ela, né? Tchau. 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 Tchau.